Tá chovendo esse granado assim, cara Caralho, tô sozinho aqui, cara Agora não tá vindo ninguém Vai viajando É nóis Chegou Filou do céu, ó o outro malhaque Caralho, tá pulindo a hora, né? Ah, mano, tô com o bala Foda Deu tempo de ganhar sentia a diferença Pelo menos E aí Tá com o bala, tá? Tá com o bala, tá? Tá com o bala, tá? Certo, não é, tem meu bala Ah, tá com o bala Ah, tá com o bala E aí? Tô com o bala, tá com o bala Tô com o bala Tô com o bala Tô com o bala Pra não ficar me ligado, ó Pô, eu tô lopado Fiquei pessimista Essa menina vai ganhar Ah, o cara aí reparou porção, mano Ah, não, mano Aqui no cunha eu parado Vendo o mapa Vou atacar a porra Vou atacar a área Que pra não ficar me ligado Não, 우와 Não tem, merda Só que ele tá com o bala Que diabos Ah, verdade Tá de fora Tá de fora Mota, mata, mata Deixa eu ter 10 de vida Que legal, mano Chega Que tirado Que legal pra Mó Deixa eu chegar um monte Agora Nossa, mas que cara pra pôrra aí, gente. Tô aqui no S aqui. Não, pô, tô de baixo, hein? Tá dentro do arco? Não, né? Vou tacar uma granada lá. Tô com o S, dentro do S. Bota a carro, que eu tô aqui. Não, mas não onde tem o computador, né, cara? Não, velho. Vou descer lá agora. Tá demorou, tá demorou. Tô na entrada aqui, galera. Tô ativando o S agora. Ah, o cara tá batando. O que é? O Diringo tá ativando. Tá batando, né? É isso, mano. É isso, mano. Tá bom. Tchau.